A História e os Homens. O trabalho do historiador e as fontes históricas. Mas afinal, o que estudam os historiadores? Nós estudamos a mudança dos homens na duração do tempo a partir de dois eixos. Primeiro, as causas da mudança. Segundo, as consequências da mudança. As causas da mudança são todos os acontecimentos que podem ter influído no desenvolvimento do fato histórico. As consequências da mudança são os acontecimentos que se desenvolveram em decorrência do fato histórico. Assim, a base do ofício do historiador está na tarefa de delimitação, seleção e recorte histórico dos temas a serem estudados. Quem se dedica a pesquisar e ensinar história é chamado de historiador ou historiadora. Esse profissional produz conhecimentos sobre as relações entre o passado e o presente. O historiador investiga o que os seres humanos fizeram, pensaram e sentiram no contexto de suas culturas. O historiador não fixa as verdades absolutas ou definitivas. Seu trabalho depende de pesquisas, formulação de hipótese e interpretação de fontes. A atividade do historiador envolve uma busca pelo conhecimento. E conhecer é uma tarefa contínua que nunca tem fim. As fontes históricas A palavra fonte pode significar o lugar de onde a água surge, nasce ou jorra. Em história, essa palavra é utilizada para se referir às fontes de pesquisa utilizadas pelo historiador. Mas as fontes históricas não são lugares, documentos ou objetos de onde as histórias possam nascer ou jorrar como água. As fontes históricas sugerem pistas sobre o assunto pesquisado e, por isso, devem ser interpretadas pelo historiador. Existem muitas maneiras de classificar as fontes históricas. A seguir vamos conhecer uma classificação que organiza as fontes históricas em duas categorias. Fontes primárias e secundárias As fontes primárias são subdivididas em três tipos, orais, não escritas e escritas. E as fontes secundárias são as investigações de outros historiadores e as contribuições de outras ciências. Durante muito tempo, as fontes escritas foram consideradas as mais importantes para a pesquisa histórica. Atualmente, os historiadores compreendem que as fontes não escritas são igualmente valiosas e relevantes. Isso significou uma mudança no modo de trabalhar desses profissionais.